A síndrome de Havana pode estar ligada ao uso de armas sónicas pelos serviços secretos russos. É uma doença que tem afetado os diplomatas americanos nos últimos anos e que pode provocar lesões cerebrais. A conclusão é de uma investigação do jornal online russo The Insider, da revista alma Dash Spiegel e da televisão norte-americana CBS. Elementos da unidade russa 29155 podem ter visado os cérebros dos diplomatas com ondas disparadas de dispositivos escondidos. A doença deve o nome à capital cubana, onde se pensava que teria sido detetada pela primeira vez em 2016. A investigação sugere que, afinal, o primeiro caso pode ter acontecido em 2014, em Berlim. Funcionários da Casa Branca, da CIA e do FBI queixaram-se de tonturas, dores de cabeça, dificuldade de concentração e um som intenso nos ouvidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.